Fala galera, beleza? Eu sou o Diego e hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar dois ou mais links no seu Instagram ou site. Pra isso, você vai precisar de algum site que ofereça esse serviço. Vou indicar pra vocês o Linktree, pois ele é bem clean e permite você fazer isso de graça. Ele também possui um pacote pago, onde é retirada a logo deles e também tem algumas opções extras. Mas no geral, esse básico dá conta do recado. Então o que você deve fazer é criar a sua conta. Depois de criada a conta, clique em adicionar um novo link. Dê um título para o seu link, depois escolhe a URL que você deseja adicionar. Do lado esquerdo da tela você consegue visualizar como está ficando sua página. Você também tem a opção de selecionar alguns temas gratuitos. E detalhe, você não precisa de um computador pra criar sua página com os links. Dá pra fazer isso no celular também, ok? Estou fazendo no PC, pois fica melhor pro vídeo. Você também tem a opção de colocar a logo e os ícones nos seus links. Depois de concluído, é só copiar o seu link e colar no seu Instagram no campo site, ou no seu site pessoal ou da sua empresa. E pronto, você já tem uma página com vários links em um só. Se inscreve no canal se essa dica foi útil pra você, deixe seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.